Everton do Chile, de goleiro, time de 1909, com esse escudo que não parece nada com 1909, patrocinado pela Cerveja Cristal, que patrocina absolutamente quase tudo ali no Chile. Esse modelo meio azul, né? Meio cinza, tem um pouquinho de preto. Esse pênalti aqui, bordado, gente, maravilhoso. Camisa de manga longa, né? Uma camisa como toda camisa de goleiro deveria ser. E vou virar para mostrar esse aqui. Deixa eu pegar aqui de dentro. Esse grande tag da pênalti, né? Uma marca brasileira fazendo tanto sucesso fora do Brasil. E aí E aí E aí E aí